Música Fala pessoal, mais uma POV aqui do verdadeiro assistida, analisada, comentada com vocês Dessa vez um jogo no mapa Camplestone, que não faz mais parte do competitivo Mas é um mapa super interessante, um mapa super legal Inclusive foi um dos mapas onde o nosso time dominou durante 2016 e 2017 E esse jogo aconteceu na ESL Colônia em 2016, que foi o Major, que nós vencemos O nosso segundo Major, a segunda conquista do Major brasileiro Tá, e o jogo foi contra a Liquid, equipe americana Nessa época aí no time, Fallen, Taco, Fair, Phoenix e Cold Vamos lá, vamos assistir esse jogo junto aqui e tentar relembrar alguns momentos desse jogo E eu, particularmente falando pra vocês, já não lembro de muita coisa, de como é que se desenvolveu Mas conforme a partida for rolando, talvez eu vá lembrando Bom, aqui já rolou um drop de arma pro Phoenix, provavelmente uma 5-7 Ou uma CZ Tinha momentos ali que a gente fazia esse drop Pra que o jogador tivesse uma pistola um pouco melhor Pra encarar na curta distância Acho que é esse o caso E eu já estou fazendo ali Tem uma smoke também, caso necessário, com um PT Que é pra defusar C4 Ou realmente pra parar alguma entrada dos caras Repara que a gente começa bem forte pro Base Pistol E aí o Fair, que tá lá no Get, ó, já explotando Já descobre que os caras tão entrando no meio Não deu outra vez, ó, os caras tão entrando Olha o som da Uta, como é que ela era É brincadeira, amigos O Fair lá no Get pega um jogador Sim, tô jogando nessa época aí pelo Liquid, inclusive Interessante Vamos lá Perdemos o Pistol, o acelero do Pistol aí no A Encontraram a defesa SK um pouco despreparada A gente tava mais focado pro B E agora vamos fazer um round econômico Lembrando que nessa época aí a economia era um pouco diferente, hein, galera Do que a gente tá acostumado hoje com o CS, né Ganhava só 1.400 no primeiro round Hoje em dia você tá ganhando 1.900 Então tá um pouco mais fácil De você acumular dinheiro pra Pro round armado Aqui Um Echozinho seco Tem ali um Eagle, nosso time na região do verde Eu tô fazendo a marcação do Get Tentando coletar uma informação E nesse meio tempo O Lich já tá rasgando por lá Já foi, hein Simple pegou o verdadeiro no Get Vou pegar você ainda, hein, Simple De peso das 50 é fácil, meu amigo Vamos ver o que vai dar, hein Eu espero que o Que o produtor não tenha pego uma partida aqui Que nós perdemos, né Pra não passar vergonha aqui na produção Mais um round econômico Repara que meu dinheiro vai ficar exatamente 5.400 Quero dinheiro pra AWP e pro colete 1 Algumas vezes eu posso preferir pegar AWP e granadas Mas na maioria das vezes eu sou AWP e colete 1 Já tem o Elige lá descendo na região do queda Code acaba eliminando ele Então A Liquid tá mandando um jogador pra pegar informação, né Mandou o Elige abrir no meio Ficou atrás dele no primeiro round Agora mandou o Elige descer na queda Ficou atrás dele E aqui nós estamos com uma tocaia aqui no meio, hein Se não olhar ali o agente escondido Pode dar bom, hein Será que vamos ganhar esse Echo, rapaz? Um pouco devagar ainda a Liquid Meio sem saber o que fazer Escutamos os caras voltando agora Fizeram um fake e tão voltando, né A gente escutou isso, ó Percebeu que os caras tão voltando É B, rapaziada Pode correr que é B Os caras jogaram e não vai entrar ninguém, não Só um milagre agora, hein Tamo voltando com tudo Tentar fazer um walk ali mais perto Os caras tão entrando Olha o taquinho lá Já pegou o simposo na plataforma de Eagle Seria interessante ter feito um pé nessa estátua agora, né Pra poder dar tiro nos caras ali Enquanto eles estavam entrando Mas o cara do time preferiu esconder ali O Fer na Região do cimitério Do galinheiro que a gente amava ali, né Sai mais uma kill Pegando o FDM Cold consegue pegar mais um jogador na Smoke A gente vai só enrolando Mais um melzinho na chupeta É, ele conseguiu vencer o Echo ainda É, meu amigo É mole O cara já tô fazendo o punch atrás da Smoke Cold pegou ele de Mac 10 Repara que eu tinha pouco HP ali na fonte Então fui realmente Só sendo chato Só tentando Ganhar tempo pro Cold Tentando incomodar os caras Ao invés de ir pra briga Porque não tinha como ganhar uma briga ali Com jogadores abrindo, né Então tinha que tentar marotar os caras na movimentação Bom, 2x1 Tamo de volta pro jogo Fer marcando o Get E eu marcando aqui o meio Pouquinho de pressão do B do jogador TR Mas os caras tão fazendo um 4 walk Get Lá os adversários Os caras tão se preparando pra vir Get na mira E aí o Fer já Avisou que isso tava acontecendo Os caras tinham pego o Get Queimei Essa galera foi horrível, hein, cara Não teve muito propósito ali Eu não sei que os caras atravessassem a minha própria smoke E aí a gente já voltou pra um setupzinho Aqui, ó Marcando o Get Com o Fer Na madeira Um setupzinho interessante Porque O WP pode variar entre o meio e o Get E esse Cold tá ali Pegando a subida dos caras E muitas vezes vai ser beitado Por esse AW, né Vai servir de isca ali Então O WP chama atenção O Cold depois vira e consegue Matar alguns jogadores Vou pegando um pouco mais de informação Só pra não ficar tanto tempo no escuro O Liquid conseguiu pegar controle de mapa Deixou alguns jogadores no Get E nisso Os caras foram descer lá pro Keda E o Fenix pegou 3 jogadores descendo no Keda, meu amigo E ela jogada do Fenix E aí é um Split-A, né Ficou Meio Telegrafado aqui O que o Liquid conseguiu fazer O Fenix segurou A TG do Keda muito bem 3 jogadores caindo lá de arma E aí ficou fácil de entender Qual era um pouco a missão dos caras, né Olha onde o Fenix pegou a chacina aí Provavelmente o Fenix tava embaixo da janelinha, cara Esperando os caras virem E foram tentar fazer essa passagem pulando O Fenix tava lá esperando Mandou muito bem Já é Então repara, os caras já perderam o Echo Agora estão perdendo o primeiro armado feio Então meio sem chance por enquanto pra Liquid Jogo difícil pra eles No momento Gastei uma smoke e meio pro Fer lá na Pra ele poder ter mais uma depois Volto pro Get pra ficar cravado Esse era um Pixel que eu não gostava muito Pra ser bem sincero, cara Porque eu já tomei de bala de Eagle aí Complicado, viu Agora eu tô gastando umas ganadas aí Já tô retornando Não preciso brigar até o final Acabei deixando um tiro no pé ainda de um adversário Já montamos o setup aqui de novo O Fenix tá brigando um pouquinho pela porta Então a galera resolveu dar uma reajustada O que esse cara é aquele setup mais liquado Sabe os caras tão de pistola Já tem a ajuda do Fenix também Chegando Opa Pula que eu te quero, hein Pula que eu te quero Beleza Tranquilo 3x2 pra nós Mais um round de armada agora Acabou o Stoney Acabou deixando o competitivo Pela volta da NUC Talvez, eu não lembro agora Acredito que pela volta da NUC Ou pela volta da Inferno Não lembro agora Qual o mapa que teve Todas as vezes trocaram de mapa, né Mas Ela acabou deixando a gente em 2017 Até vou pesquisar Qual o mapa que voltou no lugar Minha memória pra essas coisas é bem ruim Agora aqui, ó Outra jogadinha que era legal na Cumble Já joguei mais um aqui no Get Pra tentar ganhar um pouco de tempo ali Caso alguém tivesse vindo no Alck e tal, né E tô meio que marcando o meio Botando presença E repara que o time tá com 4 jogadores na B Então a gente fez uma leitura boa, ó A gente tava com um passo na frente dos caras Rolou um pezinho Queda E mesmo com 4 jogadores lá Não foi tão fácil segurar assim A gente tem um jogador marotado nas costas Que é o Fênix E acaba ficando no 2 contra 1 Os caras já sabem que eu sou o jogador do A Na cabeça deles Ou eu tô Pelas costas Ou eu estou Vindo pela porta Tentei gastar uma lotofa ali pra atrapalhar um pouco o punch Mas tinha uma smoke no bomb pelo jeito, né Acabou não funcionando E aí tentativa de clutch agora Os caras podem entrar na plataforma Você pode estar avançando ali pra plataforma Pode estar dando a volta nele Então eu sabia que cedo ou tarde A pedra Ele não ia imaginar que eu tava lá Ele acabou até aparecendo muito cedo Mas eu imaginava que ele fosse aparecer depois uns 5, 6 segundos ali Meio que fugindo de outras alternativas, entendeu? Então foi um bom clutch Esse daí Clutch importante Mais uma vez WP aqui no A Os caras de novo estão acelerando no round B Dessa vez a gente só tem 3 jogadores por lá Taco pega 1 Trocou com o Cold Já vai recompondo pra ir em direção ao 7B Mais uma kill do Taco E aí 3x2 novamente 3x1 agora Aí ficou um pouco mais difícil Aí ficou um pouco mais difícil Eu sabia disso É meu amigo Tem até música Não é mole não 4x3 Então os caras repetiram a estratégia Fizeram uma execução no B Acabaram não vencendo por causa do clutch E agora executaram de novo na sequência E essa vez a gente não tava esperando que fosse B Tava com o nosso setup comum ali Dois caras no A, três no B E agora já ajustamos de novo Já mandamos 3x3 para o B de novo Nesse primeiro momento Estou um pouco preocupado agora com o Get na mira Depois de ter marcado um pouquinho no meio Mas ainda a resposta do A Está nas minhas mãos Apesar de que não jogaram nenhuma granada aqui Eles teriam que estar entrando totalmente no AUK Para a gente ser pego desprevenido nesse momento Temos ali o Fenix e o Fer dedicado um pouco mais para a queda O Fer vai voltando agora em direção do site A E nesse momento estou tentando coletar um pouco de informação Ver se tem alguém vindo ou não Enquanto estamos correndo o risco aqui de ser A Os caras estouram A aqui meio que rápido Estão aqui perto do verde por exemplo Eles tomaram alguns riscos de vir na mira Se não ganhar nada a gente poderia perder Mas a galera está com medo de fazer isso daí Estão fazendo mais para o B mesmo É difícil a galera vir na mira assim Se jogar nenhuma granada na Cable Porque tem bastante ADP em vários lugares A galera sempre gasta uma economia ali Uma utilidade para pegar domínio E é por isso que a gente está bancando nisso Os caras não fizeram nada aqui ainda Estou tranquilo e pode ver que nesse momento Será que é aqui? Os caras já estão perto, não estão perto Mas a parada é lá para o B mesmo Está rolando um split dos caras Três pela plataforma 2 pelo queda Até pareceu que ia ser um fake Deu até uma voltadinha ali Os caras acabaram fatiando Deu uma pressão boa para os Terres ainda Acabaram fatiando o mapa Pegaram o bom de três contra três Tem que ser dado um bom backup agora Ferrou, hein? Aí ferrou, hein? Aí ferrou, hein? Ficão abriu, deu na telha do taco Fer pega um E eu imaginei que alguém pudesse Estar dando a volta no queda Mas não foi bem Aconteceu E aí a galera da Liquid entrou B de novo Situação de 3x3 ali Se a gente consegue derrubar o Rico aparecendo Ficam 3x2 O backup teria evoluído De uma maneira até boa Mas com o Rico aparecendo lá Pegando o Maquio ainda Saindo vivo Aí ficou bastante difícil o round Mais um round econômico Tem uma scout só em mãos Mas às vezes a scout é Poderosa, hein? O que será que vem nessa daí? Preocupado com o cara que pode estar em cima da caixa Eu gostava muito de fazer essa abertura aí Gostava bastante É num lugar que eu tinha facilidade de saber Onde os caras iam aparecer Eita, lainha Duas pedradas Só pra ficar ligeiro É mole ou que é mole, galera? Vou trazer mais um eco aí Primeiro eco nós vencemos ali no coletivo Esse aqui já foi duas balas de scout Os caras aceleraram pro ar, hein? Tem gente no meio escondida E aí pegaram eu Mas lá o Fer pega no meio o simple E round nosso, meu amigo Ganhamos mais um eco Na scoutata pelo B, cara Essa jogada nem lembrava Inclusive acho que essa scoutata Foi aquela jogada que o pessoal começou a acusar eu de cheat Que a mira da scout tava até ligueada no cara Que faz um movimento estranho na demo Rolou uma repercussão até Sobre essa kill de scout Não sei se foi exatamente essa Mas foi nessa posição que rolou a repercussão Aí o cara foi tentar meter o Beard O Juice ali Atravessando uma smoke no meio Apostando Repara que se ele tivesse feito isso Alguns rounds anteriores Então ele tivesse achado uma brecha de fato Mas parece ser um round eco também Do time da Liquid Então ele tá na verdade Tentando achar uma brecha ali Pra ver se ele consegue aprontar alguma coisa Mas o Brecha aqui não existiu Nesse momento 6x4 Vamos pra cima, hein 6x4, meu amigo Bora E esse era um mapa, pessoal Que Os dois lados podiam mandar bem Pra ser bem sincero Os TRs também podiam mandar bem nesse mapa Muitas vezes tinha gente que preferia jogar de TR nele Ó, uma smokezinha diferente ali, ó Essa smoke caia lá na plataforma do B Então pra ajudar os caras no site B Tem uma smoke a mais depois Que vai ajudar eles depois Já que os caras estavam jogando mais pro B, né Gastar uma smoke lá pra eles Pode ser interessante Aqui os caras aceleram no Get Já conseguiram pegar o Fer Estão acelerando Estão vindo mesmo sem medo Primeiro cara já entrou Aí acelerou pro Verdadeiro Pegou o primeiro Tá difícil dar o repique lá atrás Porque tem um MP vindo Pegou mais um ainda Valeu, Verdadeiro Pô, valeu Pô, 7x4, meu amigo Pô, isso aí foi na pressão, hein, galera Os caras estavam vindo pra cima Não pararam depois de encontrar o Fer Errei alguns esparos ainda Mas, deu bom pra gente Repetindo aquela smoke do B mais uma vez Quando você testar chegar na nave Já vai ter uma smoke na plataforma Repara que os TRs pararam lá pelo radar Você repara na hora que os caras pararam na plataforma Fênix pega o Elite, caindo queda É um round de pistolas ali nos BRs Deu uma complicadinha Já queimei umas granadas Tentando impedir o avanço dos caras E agora é uma situação meio complicada De jogar por aqui Porque os caras podem estar ali em cima esperando, né E ao mesmo tempo a gente tem que girar Pra ajudar o cara do B Só que os caras também estão sendo espertos da Liquid Estão voltando pro website A Só que a gente sabe que um cara ficou no queda, né Porque quando cai Não dá pra todo mundo voltar Porque tem que dar pezinho pra subir no queda aí Então a gente sabe que tem um cara lá dentro ainda Então a gente vai primeiro tentar resolver Essa questão, né E aqui eu tô meio que ajudando O Taco Fez uma flash B pra pegar a informação A plataforma tá clear Então meio que Mostra pra gente Que eles vão querer voltar pro A Taco até fez um barulho ali Se eu não estiver enganado Fingindo que ele tava indo pro A Pra ver se o cara Caia nesse bait, né Pra ver se o cara Tentava vir por trás dele na janelinha, por exemplo Na verdade, ó Rico tentou sair por aqui E os caras estão indo lá pro Get Então eles usaram o Rico de isca aqui no queda E entraram Get pro A 3 contra 3 rolando agora Só que o Fer tá lá na rampa do meio É o Cold, na verdade, que tava fazendo isso daí O Taco tá morto já O Fer tá lá na rampa do meio Dando a volta por trás Então o nosso backup tá bom demais E o Cold também tá indo com calma aqui Na situação Rampa do meio Nitro Acabou pegando eu Mas o Fer já tava ali Do lado dele no muro Só segurando a subida dele O Cui tava passando pro Bomb E os caras finalizaram esse round 8x4, meus amigos Tamo vivo, hein Ganhamos 2x esse jogo, cara Isso foi importantíssimo, né Coisa uma grande diferença Repara que a minha vida na campo Era um pouco monótono, né Marcar meio, marcar Ghast Também não ficava procurando muito Kills excessivos Eu praticamente não ia de WP pro B Porque o Cold gostava bastante De jogar lá de AW Também eu não era muito fã De ficar fazendo jogadas por lá O Cold jogava melhor nessa posição Gostava de pegar pé no queda Era uma coisa que eu fazia bastante também Mas não fiz nenhuma vez esse jogo ainda Tentando encontrar uma primeira kill E o Liquid por enquanto ali Fazendo um trabalho de smokes no B Meio que marcando ali Se alguém avançar também Já jogaram um monte de smokes pra lá E eu tô aqui só na marcação E o cara passou sem eu ver, hein Nossa, que flick verdadeiro Passou sem eu ver Mas eu tava ligeiro, hein Mas eu tava ligeiro Belo flick Pra cima do Elige E aí a parada vai ser no B mesmo Tentaram fazer um fake no fake, né Tentaram fazer um fake B Pro Elige subir meio sozinho Torcendo que eu tivesse girado E depois de B de novo A ideia foi boa Só que a maneira com que eu Matei o Elige ali E por eu não ter rodado, né Por eu não ter ido pro B Achando que ia ser mais uma entrada lá e tal Acabou não funcionando muito O fake que eles queriam dar Eles queriam fingir B Pro Elige entrar no A Pô, pra dar a impressão pra nós Da SK que Tinha sido um fake pra IA Pra depois aparecer no B de novo Só que com ele morrendo aqui no meio E eu não rodando A taxa acabou Falhando Era a maneira com que eu joguei contra ela Ficou bem difícil pra eles Mais um round estudado Na Liquid vai jogando devagar ali na default Eu vou tentando lidar com as duas posições aqui Fear tá beitado no meio Ou seja, tá escondido no corner ali Se estourarem no meio Ele vai tá bem posicionado Tá me protegendo O Liquid vai marcando mais pra direção do B Nesse momento Preparando uma entrada lá O jogo vai sendo travado no momento com as Smokes O Liquid também vai tomando um approach Bem devagarzinho nesse round Vai ter calma E aí, meu Tô achando muito estranho esse negócio aqui, hein Acho que pelo jeito os caras Jogaram umas Smokes aqui no Keda Então lá embaixo do Keda já Vim dar uma mão aqui pro Liquid lá Tô chamando atenção O bom de eu chamar atenção aqui Que talvez os caras pensem que é o Fenix Que tá aqui chamando atenção, né E aí, quando eles saírem lá pelo B O Fenix tá bem posicionado Posso estar enganado Mas esse round aqui O Jotinha vai acabar Ai, o Jotinha acabou com a gente esse round, galera Errei esse tiro O Jotinha acabou com a gente esse round Caiu no Keda de WP Saiu pegando as kills Comandou bem O JDM O Jotinha Quem lembra o Jotinha Ele joga deitado na cadeira o Jotinha Ele deita a cadeira lá atrás Assim, joga Ah, sossegadão É o único cara que eu vejo fazendo isso daí Bom, mudei agora Em um roundzinho Mudei a minha postura Vou pro B agora de AW Tem uma flash do meu companheiro Jogando pra mim E eu já vim aqui Botar uma pressãozinha na plataforma Interessante, né Porque os caras estão executando muito B Fazendo muitos splits Então a gente meio que deu preferência agora Em mudar o jogo aqui na plataforma Ter um approach mais agressivo Ter uma informação um pouco mais cedo Só que o Liquid também mudou o approach deles Colocaram um domínio Get lá E nesse domínio Get O Fer já foi pego Acabaram encontrando a primeira kill O lado positivo do Otaku na plataforma É que o time está bem composto no A ainda Por mais que tenha morrido o jogador do A A gente tem dois lá ainda Tem um jogador no meio Tem um jogador no bomba escondido E o jogador no meio nosso ali O número 3 O Otaku ou o Fenix Que a gente seja o Otaku Ou o Fenix Um dos dois Está aí nas costas já Então ele já escutou os caras voltando E ficou um pouco teleguiado Que os caras estão tentando fazer nesse round Vem a Flash na plataforma Tem um pique Mais um cara na plataforma Pegou eu Aí pegou eu Mas o time já estava nas costas Coach eliminou dois jogadores ali Pelo queda o Otaku estava nas costas E vencemos o round Então 10x5 no primeiro half Foram dois exos vencidos Boa partida aí da equipe Alguns momentos Muito bons E Algumas iniciativas aí Que garantiram alguns rounds Vamos ver o Pistol TR Pistol de TR na Câmara do Stony O que você faria meus amigos O que você faria E eu praticamente aqui Eu estou com granada O que eu vou fazer com essas granadas Estou com duas flechas e uma mole eu acho É Pau na lombra no bem Uma flecha por cima Outra flecha nas costas Daqui a pouco vão jogar o Molotov Lá na O galinheiro O Fer já deixou dois Meu amigo Fernomenal Tem um cara queimando lá dentro Queima O Molotov não espalhou O Molotov não espalhou legal Hum Verdadeiro Errou o Molotov Ainda bem que o time é bom pra cacete 11x5 meu amigo O Molotov ali Tinha que ter queimado o cara um pouco melhor Joguei ela de qualquer jeito ali Provavelmente queimou só do galinheiro pra esquerda Não deve ter pego aquele cantinho da direita Onde o cara se escondeu Mas deu nóis ainda Deu nóis Anti-eco agora Estamos indo mais no website A Decisão boa Já que o lift está focado No B E vamos fazendo uma abertura aqui Devagar Os pixels indo abrindo na mira Tem alguns jogadores atrás esperando E aí já vamos fazer o estouro aqui provavelmente No get Smoke lançada no meio Smoke na capela também Molotov lá atrás Estamos entrando lá Mas não vai ter nenhum problema Porque Os caras Estão todos escondidos no B Já pegamos o bombe pra gente Tranquilo como um brilho Anti-eco é o jeito que a gente gosta É tipo pênalti Goleiro pra um lado E bola pro outro Os caras já fecharam a base terra Estou tentando pegar alguma saída A gente estava decidindo aqui Se dar um pé ou não Dar o pé Taco pegou o pé e matou o Naito Tranquilo Esse round aqui Meu amigo Pode cortar Viu editor Não Muito moleza Esse round Muito moleza Mas é isso que a gente gosta 12 a 5 meus caros Respawn agora bom Aqui pro B Eu acredito que os C3 Vão fazer mais um eco Como eu falei pra vocês Nessa época 1.400 de grana Mais 1.900 Os caras estão com 3.3 só Não vão comprar Famas, Correte 2 Ou SMG Essa galera não fazia muito isso Vamos fazer mais um eco Dessa vez eles estão De novo destacados aqui pro B E a gente vai fazendo um trabalho Devagar aqui no queda Quanto alguns jogadores Marcam o A Vou fazendo uma pressãozinha Aqui no B Já vamos voltando Em direção ao A O A está bem devagar aqui Está só marcando Se alguém avança get Marcando se alguém avança meio Bem cadenciado esse round E aí vai rolar Uma outra call aqui O que será? Estão voltando pro B Mandei o time de volta pro B É, real Está 4 jogadores indo pro B E eu vou abrir esse meio sozinho Tentando buscar informação Parecido com o que o Elite Tinha feito aquela vez lá Aí veniu Flashzinha no meio perfeita Peguei o Simple Os caras estão de fato Estacados aqui pro A Só tem um jogador escondido lá no B Eu vou buscando mais informação Duro que eu não estou vendo nada aqui Já mandei os caras voltar pro A Olha a cagada Olha a cagada Volta pro A Isso aqui está tudo muito clear Os caras estão estacados aí Estão estacados aí Na real os caras estão lá no bombe Provavelmente vou falar Para os caras que não limpei o bombe ainda Fica esperto com o bombe Pode ter bombe Meu Deus do céu Tem bombe Tem bombe Tem bombe Ajuda 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 Olha o perigo Busca ele E deu nóis Então acabou ficando um pouco confuso Talvez fosse uma melhor jogada Eu ter ido mais em direção ao Bove Para descobrir um pouco mais Do que estava acontecendo ali Acabou sendo um pouco precipitada A ideia de que estava aqui Mas resolvemos a parada Primeiro armado de TR Abrei umas HEs dos caras Uma smoke também Já viemos desafiar um pouquinho Opa Que isso verdadeiro Soltinho como um grilo Tentou descer queda ali na No balanço da smoke Não deu bom não Não deu bom não Seja lá o que foi feito Não funcionou Tem coisa que a gente se arrepende na vida E esse round é um deles pelo jeito Que coisa Que que foi isso Lá vamos nós Tá com cara de execução Aqui no B agora Esse iceberg vai cair lá Atrás do bombe provavelmente Os caras já molotovaram Só que é fake Só que é fake Já jogamos as paradas lá Estamos voltando Flashzinha no B Para fingir Caiu no queda O taco De Ptec9 Mais uma flash B Vamos estourando Vamos junto Vamos junto Split B Split B Vambora Galinheiro de AW Pega ele Pegamos ele 14 a 6 Então a gente fez um split ali Jogou bastante ganhada pelo B Caiu os jogadores da queda primeiro Taco encontrou a entre E splitamos B na sequência Quebramos a grana do adversário Eu acho que eles vão acabar forçando Esses dois rounds Porque voltaram a ganhar 1400 Depois daquele round perdido Eles devem ter um pouco de dinheiro guardado Porque alguns jogadores devem ter ficado vivo Na vitória deles Domínio de mapa rolando Pegamos a região aqui do get E por enquanto estamos estudando O que vai ser feito aqui Peguei a C4 Tem dois jogadores Pelo queda Está com o cara Que vai rolar um split A Fui buscar a bomba Para voltar aqui para o A Com meus companheiros E na real Todos os companheiros estão voltando para o A Largamos Não vai nem ter queda Vai ser um meio com o get mesmo Vamos entrar por aqui Um novo strafe na porta Porque muito tempo depois Que já tinha limpado Pode alguém ter assumido a posição Temos dois WPs nesse momento Preparar uma flash e meio Para a gente entrar provavelmente Lá vem a flash Estamos entrando no meio Estamos subindo Lá vamos nós Pegou um no get primeiro Vamos limpando esse bomba junto Pegamos um Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Então basicamente Rolou um controle de mapa Um pouco básico Dominamos um pouco do meio Dominamos um pouco do get E aí Um pouco de barulho no beso Um puxado e tudo mais E voltamos Contato no A Explodindo a partida Da rampa do meio Os caras não estavam Com umas armas tão boas Para segurar O entry do Fear Aconteceu bem no get Pegando o Nitro E aí a evolução rápida Nossa direção Bom site Ficou da diferença Tá trocando o Eligen Lá em cima da varandinha Acabei pegando o simple No bomb Dessa vez Uma marcação rolando Uns travados Aqui no meio No get com as smokes O time da Liquid Não fazendo nenhuma loucura Também Estão jogando 3-2 O jogo normal Cold pega o Eligen Na plataforma Simple tenta resolver A parada aqui Avançando no meio Repara que o time da Liquid Está bem confortável Já né Buscando demais Meio sem saber Como é que vão conseguir Ganhar esse jogo E aí estamos cometendo erros Impaciente já Nesse final de jogo Cold pega mais Um jogador na plataforma E aí estamos voltando Juntos Apesar de ter um jogador Já entrando no get A gente vai entrando em 4 Jogadores no B E está tranquilo Como um grilo É só chamar Para o peito 16x6 Para o SK Gaming Vitória boa Contra o Liquid Na ESL Colônia Em 2016 Segundo Major Que nós brasileiros Conquistamos No CSGO E o Nath Não quer morrer não Não quer morrer não Deu nóis É isso aí Placar final 16x6 Aqui está o scoreboard Da partida Espero que tenham gostado Aqui galera Dessa análise comentada A Câmbula não é o mapa Que está mais no cenário Mas é o mapa Que a gente gostava Muito de jogar E eu espero que vocês Tenham curtido assistir também E relembrar alguns Desses momentos aí Dessa grande line-up Que ganhou dois Majors Junto com o Fênix aí Beleza galera Um abraço para vocês Não esqueçam de se inscrever Aqui no canal E deixar comentários no vídeo Tamo junto Um abraço pessoal Tchau 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 Tchau